Olá para todos, eu sou Alexandre Freitas, esse é o nosso canal de arte. Desejo que vocês estejam gostando aí das nossas aulas, da sequência que eu estou colocando. Sempre colocando em sequência, tá? Para vocês, quem quiser acompanhar, pintar, quem quiser aprender. Então a gente não está acelerando o vídeo, sempre trabalhando tudo muito explicado, tudo muito detalhado. Então nós temos aqui azul, tramar, amarelo indiano, verde, emeraldo, alizarim e branco. Eu estou trabalhando agora a parte do gramado, vou continuar trabalhando a parte do gramado, só que agora eu vou trabalhar um pouco da parte escura. Então eu fiz aqui a parte clara, agora eu vou fazer a parte escura. Vou pegar o azul ultramar, vou pegar um pouco do verde e o vermelho. Ok? Com essas cores, eu vou começar a trabalhar a parte escura. Então eu vou começar a trabalhar sempre colocando um pouco mais do vermelho, para dar a sensação da terra aparecendo na parte escura. As cores são as mesmas, o que muda é a quantidade na mistura. Ok? Estão trabalhando agora a parte da sombra. Aqui eu vou ter uma sombra, porque aqui eu vou ter umas plantas. Então aqui, como aqui eu vou ter umas plantas, então essa planta, ela vai gerar uma sombra que vai vir para cá. E essa sombra vai passar aqui por trás do gato. Bom, como eu falei, vai ter aí um pouco de barulho, porque eu estou com a porta aberta, a janela aberta, para poder respirar um pouco, tá? Porque tem um pano aqui sujo e o cheiro estava um pouco forte. E como eu já estou muito acostumado com esse cheiro, às vezes eu não sinto. E quando eu sinto é porque realmente a coisa já está, né? Mas é por isso que eu quero muito construir meu ateliê, porque lá no ateliê é no primeiro andar, então não vai ter tanto barulho assim da rua. É a parte mais... Aqui também é próximo à esquina, o pessoal sempre buzina quando vai atravessar de carro, quando vai cruzar, porque não tem aviso de prioridade. Então quem vai passar, dá uma buzinadazinha e sai tudo isso aqui na filmagem. Lá no ateliê não vai ter isso. E lá também vai ter os janelões, né? Porque lá é no alto e eu coloquei as janelas. Isso vai ajudar muito para evitar a questão do cheiro da tinta, né? Por isso que eu quero tanto terminar esse ateliê e ir logo para lá. É um sonho que eu estou achando que está bem perto, mas não está tão perto assim ainda, porque ainda falta muita coisa. Mas, com a ajuda de vocês, é claro, vocês fazendo os nossos cursos, adquirindo nossas lives, porque também eu estou trabalhando com a venda das lives que a gente está fazendo lá na nossa página no Facebook, a gente vai com certeza levantar fundos para construção, que é algo que eu quero muito. Eu digo que esse ateliê é meu, mas na verdade ele não é só meu, ele é de vocês também, porque vocês vão ser muito beneficiados com ele. E é bem pertinho de casa, né? Atrás, quer dizer, atrás, na parte da frente. E como é bem mais perto de casa, é na frente da minha casa, é na casa da minha mãe, eu moro atrás da casa da minha mãe. E o ateliê é na casa da frente, na parte de cima. Então, eu vou estar muito dentro de casa, praticamente. Então, a tendência é a gente produzir mais, tá? Cada vez produzir mais. E isso também vai ser bom, né? Porque eu vou ter como passar praticamente o dia todo pintando, vou estar pertinho de casa. Isso é muito bom. Com certeza eu estou bem motivado para que esse ateliê seja logo construído, né? A gente parou, porque a gente já construiu muita coisa e teve muito gasto. E eu tenho que parar para poder, primeiro, pagar os gastos que eu tive, né? Empréstimo bancário para construção e tudo. Recuperar as forças para poder ir para a outra etapa, né? E a outra etapa vai ser a melhor, porque é o acabamento final. E aí é quando você começa a ver a coisa ficar bonita e aí você se empolga, mas também tudo é mais caro, né? Quando chega a parte de acabamento, a coisa fica bem mais cara. Então, aqui eu não estou muito comentando, porque vocês estão vendo que é fácil. A mistura de azul, de verde e vermelho. Não vai usar branco, né? De jeito nenhum, porque você está trabalhando a parte de chão, a parte mais escura. Então, não vai usar branco, de hipótese alguma. Você vai trabalhar a parte mais escura para poder dar volume ao gramado. Quanto foi a encomenda desse quadro? Essa é uma tela 20x30. Desculpa, 30x40. E essa encomenda custou 500 reais. A gente está pintando aí esse gato para uma pessoa. E essa encomenda custou 500 reais. E o prazo de entrega para essa tela foi mais ou menos uns 15 dias, porque a gente tem que trabalhar todas as etapas. E se você também tiver interesse em ter o seu gato pintado, seu cachorro, principalmente animais. Pessoas eu estou evitando, porque é sempre meio complicado. Inclusive, eu estou com um quadro aqui, que eu estou bem desmotivado de terminar um retrato. Eu concluí, o dono pediu para fazer várias mudanças. Achou que ainda tem muita coisa para melhorar. Eu vou ter que repintar, praticamente. E pintar retrato é sempre complicado, galera. Muito complicado. Todo mundo gosta, menos o dono do quadro. Então, geralmente é assim. Por isso que eu não gosto muito de pegar encomenda de retrato. Mas eu pego porque é sempre um desafio, né? Eu gosto de desafios. E eu não acho que eu vou parar de pegar pinturas de retrato. Até porque também agora eu baixei um aplicativo, que ele melhora muito a foto. E eu acho que agora vai ficar mais fácil para fazer os retratos. Que é o Remini. Não sei quantos de vocês conhecem, mas busquem esse aplicativo. Você pega aquelas fotos ruins e embaçadas. E ele transforma a foto. Deixa ela muito bonita, muito detalhada. Eu estou amando esse aplicativo. Eu quase choro de emoção, né? Quando eu vi o que ele fazia com as fotos. É brincadeira a questão de chorar de emoção. Mas é porque eu sempre sofri muito com péssimas fotos que o pessoal trazia para mim. E com esse aplicativo, ele faz a foto ficar perfeita. Ele melhora muito a qualidade da fotografia. O que eu poderia dizer que seria o fim do sofrimento que eu tive uma vida inteira, né? Com fotos ruins, ter que fazer quadro. E agora não precisa, porque agora ele melhora bastante os detalhes aí da foto. Inclusive essa foto do gato, eu vou passar no Remini também. Para pegar mais aí a parte do pelo. E tentar fazer um gato perfeito. Fazer um gato mais realista possível. Já que eu faço olhando. Então eu dependo muito da qualidade da fotografia. E sempre sofri muito por causa disso. Mas agora parece que o sofrimento acabou. Com a chegada aí do Remini, o sofrimento não vai mais existir. Viva a tecnologia, né? Tecnologia traz muita coisa ruim, mas também traz muita coisa boa. Eu sempre tive consciência que não adianta a gente negar a presença da tecnologia nem na arte, nem em lugar nenhum, porque é inevitável, né? Eu tenho certeza que os artistas do passado, como Leonardo da Vinci e outros artistas, se eles pudessem, eles também se apropriariam da tecnologia. Algumas pessoas me perguntam se o fato de usar projetor para pintar, para fazer o desenho do quadro, isso aí tira o lado da arte. Já que os artistas antigos, eles não usavam projetor. Mas aí eu pergunto a você, como é que eles iam usar projetor se projetor não existia, né? Como? Não tinha essa possibilidade. Eles usavam o que tinham. Eles não tinham como usar o projetor, até porque projetor não existia na época. Mas você vê, por exemplo, Leonardo da Vinci, ele usou a câmera escura. Ele usou a câmera escura, que é uma espécie de projetor. Então quer dizer que, se ele hoje tivesse um projetor eletrônico, eletrônico, tecnológico, eu não tenho dúvida nenhuma de que ele ia se apropriar dessa ferramenta também. Porque é uma ferramenta nossa, é uma coisa nossa, por que não usar, né? Por que não usar? Por que não? Por que vai diminuir a arte? Não, você só está trabalhando a parte do desenho. Eu sou totalmente a favor do uso de projetores, de toda a tecnologia que você tiver para fazer o seu trabalho. Inclusive de arte tecnológica, arte digital. Eu sou muito a favor desse novo estilo de arte, feito no computador. É mais uma arte, existem várias, e aí chegou mais uma, que é a arte gráfica, que eu também sou muito a favor. A fotografia com a qualidade de impressão perfeita, também sou muito a favor. A gente não pode ficar preso ao passado o tempo todo. Eu, por exemplo, gosto dessa pintura mais manual, essa coisa mais de desenhar na mão livre, eu gosto. Mas eu não deixo de apoiar a movimentos modernos, coisas modernas. O que eu não gosto é o cara pegar um bidê, colocar no museu e dizer que é arte. Isso eu nunca vou aceitar, nunca. Não adianta querer me convencer de que do champ, a arte que ele colocou lá, aquilo ali é arte. Nunca vão me convencer. Mas no momento em que tem uma criatividade humana, a ferramenta pode ser qual for. agora você pegar uma cadeira do jeito que ela é fabricada e colocar em um lugar e dizer que isso é arte, eu não vou considerar. Pode ser que seja para alguns, mas no momento em que você pega a tinta, joga num quadro e qualquer jeito, para mim é arte, porque foi você que jogou, é o seu jeito de jogar, foi a sua maneira de produzir a arte. Eu considero arte. agora a pessoa não fazer nada, pegar uma coisa, colocar num lugar e dizer que aquilo é arte, infelizmente, eu não consigo, jamais vou mudar minha opinião, independente de qualquer coisa sobre que aquilo ali é arte. Eu não considero arte. Arte, para mim, tem que ter uma intervenção. Você tem que intervir de alguma forma para poder ser arte. Nem que você seja a pessoa que vai jogar a tinta no quadro, mas foi você que jogou, é o seu jeito de jogar, é a sua mão. Ah, eu peguei um pincel e saí riscando de qualquer jeito. Inclusive, tem até nome para essa arte, né? Que chama-se abstrato, é... chama-se impressionismo abstrato. É quando você não tem nenhuma intenção de produzir imagem, a não ser cor. e você vai ter sempre um jeito particular de espalhar a tinta na pele. Um jeito pessoal. Colocar aí um pouco de azul para dar uma perspectiva. Olha só. Olha só. como eu falei, aqui é uma esquina, né? O pessoal sempre quando vai cruzar a esquina dá uma buzinada que é para o outro e essa esquina não tem nada dizendo de quem é a prioridade. Inclusive, ainda esse ano morreu uma pessoa com um acidente de moto com um ônibus porque aqui também passa micro-ônibus e justamente nesse cruzamento o rapaz vinha de moto e inclusive é vizinho conhecido meu ele tinha essas motinhas essas cinquentinhas, né? E ele gostava de beber e andar de moto e aqui exatamente na esquina do ateliê exatamente aqui mesmo nesse pontinho aqui ele veio cruzando de qualquer jeito sem olhar porque ele tinha inclusive consumido álcool, né? E com moto uma mistura que não é legal ele foi cruzar e o ônibus micro-ônibus também foi cruzar e eles se encontraram na esquina e o rapaz teve uma batida muito forte na cabeça durante a batida e infelizmente veio a óbito pessoa jovem saúde aqui na esquina por isso que o pessoal sempre buzina como a porta está aberta vocês vão ouvir aí algumas buzinadas normal, tá? ninguém vai reclamar por causa disso não, né? e aqui eu estou trabalhando a luz do gramado jogando uma variação de verdes para dar um sentido de volume aí nesse gramado como a perspectiva não é longa porque o gato não é muito alto não precisa ter uma variação muito grande na perspectiva aquela coisa do violeta do azul no fundo não precisa porque a perspectiva aqui é curta né? é uma perspectiva pequena não tem muita distância você pode inclusive detalhar aqui um pouco mas não precisa exagerar na perspectiva esse fundo vai ter flores vai ter esse gramado isso foi ideia desculpa aí isso foi ideia da própria pessoa que encomendou tá? eu achei interessante a ideia dela esse gato está em uma sala embaixo de uma cadeira eu achei que não ia ficar legal também a gente poderia jogar um fundo todo manchado mas eu também achei que a ideia do gato das flores ficaria boa eu apoiei a mudança que ela quis fazer né? por isso que eu estou executando mas se eu também não achasse interessante eu teria dito a ela não é legal não vai ficar bom e aí ela teria pedido para fazer diferente mas eu achei legal a ideia dela e agora estou trabalhando na ideia colocando agora bastante branco com verde esmeralda e azul vou colocar mais branco para trabalhar a questão da perspectiva do rock do rock e lá em depois Amém. Amém. Mas eu vou trabalhar no branco. Bom. Eu não vou trabalhar flor nenhum agora. Por que não vou? Porque. Não vai pegar. Aqui está tudo molhado. não vai pegar flor então não tem lógica eu vou trabalhar quando eu terminar aqui essa parte do gramado eu vou trabalhar a questão do gato o corpo gato e depois enquanto eu trabalho o gato e o verde seca que eu trabalhei esse milho e o gel milho ele vai secar ele vai fazer com que a tinta seque mais rápido então num prazo de 3 ou 4 dias esse fundo vai estar seco e aí eu volto e faço as florezinhas que tem aí nesse gramado mas no momento não vamos ter colocar aqui azul e branco e aí Amém. Eu não estou colocando ainda os vermelhos, porque eu vou deixar para colocar os vermelhos depois. Mas aqui vai ter uns tons de vermelho também. Eu estou trabalhando parte por parte. Tá? Eu estou trabalhando parte. Eu vou colocar aqui um pouco do amarelo transparente para poder soltar uma luminosidade maior no gramado na parte de baixo. O amarelo transparente, que é o número 110. Bom, até agora eu não encontrei. Ele já está aí nos últimos suspiros. Mas eu tenho um pouco dele aqui na outra paleta. Pronto. Ele é o 110. Ele é um amarelo que eu uso pouco, muito pouco, quase nada. Mas, às vezes, eu compro para ele dar uma luminosidadezinha a mais. Eu vou colocar ele aqui. Esse aqui está acabando, mas eu tenho outro novo. Eu não abri ainda. Ele já dá um brilho um pouco mais aceso. Com a presença do branco, ele dá uma luzinha a mais. Vocês vão ver aí agora. Eu vou botar aqui um pouco do amarelo também. Bom, agora eu estou trabalhando aí o brilho no gramado. E, logo, logo, a gente vai também trabalhar o nosso gato. Já na próxima aula, eu não vou trabalhar a flor na próxima aula. Porque esse fundo está todo molhado. Até dá, mas eu vou ter que meio que espatular para poder fazer. E eu não quero que crie muito volume aí nessa parte. Nessa parte aqui em cima, eu vou pegar um pincel sem tinta. E vou dar uma ofuscadazinha para justamente dar o sentido de perspectiva. Vou tirar aqui um pouco dos detalhes. Para justamente dar o sentido de que o fundo está em perspectiva. Então, vou dar uma pinceladinha assim. Para poder quebrar um pouco os detalhes. Vou bater aqui um pouco no gato. Para não ficar evitando. Ó, a parte de cima, eu já dei uma quebrada na perspectiva. Pronto. Então, aqui em cima já está pronto. Ó, tirei aí os detalhes. Como se fosse uma... Uma... Um desfoco, né? Aquela questão da câmera, foco e desfoco. Quem fotografa sabe o que eu estou dizendo aqui. A questão do foco e do desfoco. É quando você coloca no modo retrato. Também no celular tem essa função. E você desfoca a parte de trás. Aqui eu vou deixar mais detalhes na parte da frente. Está trabalhando aqui um pouco do gramado. Com um pouco mais de luz. E dei o desfoco na parte de trás. Não esqueçam, galera. Por favor. De curtir. Comentar. Isso não custa nada para vocês. E o canal vai passar a ser levado a sério, né? Vai mostrar que é um canal sério. Pessoal que comenta. Que compartilha. Que curta. Isso é bom para o canal. E não custa nada para vocês. Então não deixem de fazer aí o seu comentário. De curtir. Dizer o que você está achando. Claro que sempre opiniões sinceras, né? Você pode sugerir. Você pode dizer alguma coisa para melhorar o canal. Esse canal é um canal ativo. E vai continuar sendo. A gente não vai deixar de... De postar nada para vocês, tá? A gente vai estar sempre postando conteúdos. Então por isso vocês podem participar com comentários, com sugestões, com perguntas. Ok? Isso é muito bom. Isso vai ativar o canal, né? Canal ativo. Como um vulcão ativo. Como um vulcão ativo. E não inativo. Vamos manter aí nosso canal sempre gerando conteúdo. Só que isso também depende muito da motivação, né? E a motivação depende muito de vocês. Por isso que eu estou sempre pedindo aí para vocês curtirem, comentarem. Eu sei que eu passo muito tempo falando essa coisa de curso. Porque a gente também precisa fazer nossa divulgação, né? A gente não pode estar pagando para ninguém divulgar as coisas para a gente. Porque custa caro você pagar para fazer propaganda. Chega a R$50,00 o dia. É um valor que não é tão caro, mas também não é tão barato. Então a gente faz aí nosso marketing gratuito. Conversando com vocês. Dizendo aí dos nossos produtos que a gente tem. Dizeram que vocês não fiquem com raiva por causa disso. Tá? Porque a gente tem nossas aulas. A gente tem nossa loja. São maneiras que vocês encontram aí de ajudar. Eu procuro fazer um canal mais simples. Sem muitos meios tecnológicos. Porque tudo isso dá trabalho e tem um custo bem alto. Não faço por questão de curso. Porque eu acho que as pessoas gostam mesmo de coisas mais simples. O que a gente tenta manter é a qualidade do conteúdo. Que para mim isso é a parte mais importante. E o compromisso com vocês, né? De estar sempre postando conteúdo. Que eu acho que vocês gostam, né? Quando a gente está sempre postando. Embora que eu perceba que são sempre as mesmas pessoas que assistem e comentam. Eu gostaria que outras pessoas também comentassem. Não só as mesmas. Mas que as mesmas continuem comentando. Isso é muito bom. Isso motiva pra caramba. Mas... Vamos lá. Cada vez mais pessoas comentando. Seria bem interessante também. Então é isso. A gente vai ter aqui nessa parte do gramado. Muitas flores. Flores amarelas. Flores brancas. Flores vermelhas. No momento não temos essas flores todas. Mas... Vamos fazer flores. Tá? E são tulipas. Pequenas tulipas. Flores brancas. Ó... Vermelho, verde e azul. Pra fazer um pouco aqui do marrom. E depois que o gato estiver pronto. Eu vou... Eu vou jogar aí... Aqui alguns pelos. Alguns... Algum gramadinho batendo no pelo dele. Mas primeiro vamos terminar logo o gato. E depois é que a gente faz essa parte aí da grama batendo na perna dele. Bom, então é isso. A gente ainda não tá pronto essa parte do gramado. Mas a gente já tá começando a trabalhar. Desejo que vocês estejam gostando. Vai ter aí umas florezinhas nessa parte do gramado. Mais uma fase. Beleza? Bom, então é isso. Desejo que vocês tenham gostado. Fiquem todos com Deus. E até a nossa próxima aula. Tchau pra vocês, pessoal. Tchau. Tchau. Tchau.